Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensado Se ela é real, se estou apenas sonhando Assim, desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando Assim, desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amor assim Foi tudo tão bonito A gente estranha A gente se estranha A gente se estranha E fica mal Você é tua prova Que tudo em nós morreu Orpoletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amor assim Amor assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre os mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Orpoletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Você tenta provar Que tudo em nós morreu Orpoletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Te desejo uma insônia Cheio de lembranças minhas Que na madrugada Você sinta a mesma agonia Se eu pudesse fazer Um trasplante do meu coração Pra você sentir Que não tá sendo fácil não E eu aqui perdido E você aí se achando Quando eu te vejo online Hashtag judiando Essa solidão O que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo Só por causa de você Será? A dor que me machuca É a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado E eu aqui perdido E você aí se achando Quando eu te vejo online Hashtag judiando Nessa solidão O que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo Só por causa de você Será? E a dor que me machuca É a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Bebê Tentei Mas não dá pra te esquecer Tá machucando sem tocar Cê gosta mesmo É de provocar Faz birra e raivazinha Eu quero te dar Faz coraçãozinho pra gente Coraçãozinho pra gente 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 Faz coraçãozinho pra gente Eu quero te dar Todo meu amor, obrigar Ficar de mal é coisa de casal Dá uma chance pra nós Deixa eu desbloquear seu corpo Com a metria de beijo Pedacinho por pedacinho Eu vou te amar Nosso louço é quente Um love diferente Bateu, colou a gente Não nega, não fico doente Faz coraçãozinho pra gente Coraçãozinho pra gente 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 Faz coraçãozinho pra gente A gente acabou De fazer amor Resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar Que viagem que eu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gozo Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Não posso negar Que viagem que eu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gozo Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só um atraso a mais Mas não foi assim Mas não foi assim como eu pensei Que de repente o vinho O clima bom O toque de carinho Aquele som Se perceberam aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo E eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi Depois do amor E quando amanhã Me acordou Estava sem Ela sem Vem cantar O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz Embade o coração da gente Assim da noite Pro dia Um sentimento Por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer Com a mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto Sem ninguém É Vira inferno Que era céu Todo um quarto De motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou Me dar assim Isso é bem Feito pra mim Manda outra Que eu mereço Foi um lance de desejo Não sei o que aconteceu Comigo E eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi Depois do amor Quando amanhã Me acordou Estava sem Ela sem Vem cantar O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite Pro dia Um sentimento Por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer Com a mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto Sem ninguém É Vira inferno Que era céu Tô num quarto Quarto de motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou Me dar assim Isso é bem Feito pra mim Manda outra Que eu mereço Que amor existiu Já sabia Já queria O que eu desejava Sonhava Tanto 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 De ter Um amor Como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria dormir Onde estava Madruga da fria Só a te esperar De noite ao de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A ponta que você me faz Vem com o segundo apaixonado Se bora Eu só não queria dormir Onde estava Madruga da fria Só a te esperar De noite ao de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A ponta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Vem com o segundo apaixonado Se bora Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Já te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Já te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Já que é só isso que você sabe fazer Já que é só isso que você sabe fazer E isso que você sabe fazer Essa é a sua cabeça Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao enrolar o vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha o sonho de ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao enrolar o vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha o sonho Tinha o sonho de ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Nesse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro O cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Pra esquecer você Te quero Te quero Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Te quero Pra mim Tá vendo Esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo Tá vendo Só acredita Porque agora tá doendo Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só o amor Se não é grátis Da saudade Que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho Que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho Que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Cheio Mas eu soube Quando achar Que já chorou O arrependimento todo Torce o olho Que sai mais Mais um pouco Viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Cheio Mas eu soube Quando achar Que já chorou O arrependimento todo Torce o olho Que sai mais um pouco Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade Que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho Que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho Que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Cheio Mas eu soube Quando achar Que já chorou O arrependimento todo Torce o olho Que sai mais um pouco Viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Cheio Mas eu soube Quando achar Que já chorou O arrependimento todo Torce o olho Que sai mais um pouco Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Engana as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo Que sonhe Quero ser feliz Contigo Eu quero ser Teu ombro amigo Tu tem tudo O que eu procure Mas olha nós Às vezes Tropeçamos Tem dia Que quase Caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também Cantamos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Engana as suas coisas E vem morar E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo De tudo Que sonhe Quero ser feliz Contigo Eu quero ser Teu ombro amigo Tu tem tudo O que eu procure Mas olha nós Às vezes Tropeçamos Tem dia Que quase Caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Mas também Cantamos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Seja como antes Seja como antes Ao pegar esse avião Ao pegar esse avião Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu confesso Que chorava Eu amo 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 Eu amo